Alerta de lançamento na área! Tenho em mãos a La Base, a base da marca da maquiadora Natalia Capelo e hoje compartilho com vocês as primeiras impressões desse produto. Depois do vídeo da semana passada, nada mais gostoso do que ter um vídeo de resenha de base nacional aqui no canal, né? Deixa eu colocar o cabelo pra cima, porque pra variar tá calor, tô transpirando, mesmo com o ar-condicionado ligado. Pra quem não conhece a Natalia Capelo, eu vou fazer uma apresentação bem resumida. Ela é uma maquiadora lá de Belo Horizonte, tenho o prazer de poder falar que ela é uma amiga íntima, uma amiga próxima minha. Nos conhecemos nesse rolezão de mundo da maquiagem, workshops e tudo mais. Inclusive, tem uma resenha muito bacana aqui no canal sobre o corretivo La Mousse, que inspirou principalmente o lançamento da La Base. Então se você quiser conferir essa resenha também, eu vou deixar aqui no card pra você. Porém, apesar de Natalia ser minha amiga de longa data, podem ter certeza que eu serei completamente imparcial nessa resenha. Até porque aqui nesse canal, quem importa são vocês. Então dito isso, bora falar sobre a La Base. E já expliquei por que ela se chama La Base, né? Tem o corretivo La Mousse. Então pra ficar aí na mesma família de nomenclaturas, Natalia chamou a sua base de La Base. Quais são as principais propostas que a marca faz em relação ao produto? A La Base possui acabamento soft matte de longa duração, com cobertura média a alta. Contém niacinamida, que atua promovendo a melhora da aparência dos poros dilatados e controla o excesso de oleosidade da pele. Também aqui na caixa está escrito que é uma base com blindagem e niacinamida, como eu já informei. É um produto 100% vegano, sem testes em animais. Foram lançadas 9 tonalidades, acompanhando aí a cartela de tonalidades do corretivo La Mousse. Eu confesso que eu fiquei um pouco na dúvida do tom pra mim, porque eu utilizava o corretivo Creme Brulee. Mas na base, ali nas imagens que eu vi que foram liberadas de Swartz e tudo mais, eu achei que o tom da base Creme Brulee talvez fosse ficar escuro pra mim. Então eu optei pela tonalidade Peach, que era uma tonalidade de corretivo dela, do La Mousse, que eu também utilizava. Eu tava sempre ali entre o Creme Brulee e o Peach, então achei que o Peach ia funcionar melhor pra mim nesse momento. Volumetria de 35ml nessa embalagem, que é de plástico, não é de vidro, o que pro maquiador é algo muito importante, porque a gente que maquia fora, quem maquia fora, eu não maquio mais, eu não sei por que eu falo a gente, mas enfim. Pra quem atende fora e tudo mais, uma embalagem de plástico acaba sendo mais leve e melhor pra evitar qualquer tipo de quebra, né? Agora vem a parte que talvez você torça o nariz, que é o preço da base. No site da Natália Capelo ela está sendo comercializada por R$157,90, eu não comprei no site dela, eu comprei em uma loja próxima da minha região, que é a Super Gloss. No site da Super Gloss eu paguei R$149,90 e tive frete grátis, então não tive nenhum custo a mais na aquisição da base. Agora você já deve estar pensando, se perguntando, mas meu Deus do céu, essa base vale R$157,90, R$149,90? É isso que você vai conferir comigo hoje. Antes de começar o vídeo eu já hidratei a minha pele, vocês sabem que eu gosto sempre de aplicar o hidratante minutos antes de fazer a aplicação da base, justamente pra não ter tanta interação de hidratante e base, deixar o hidratante ser absorvido, enfim. O hidratante que eu utilizei foi esse daqui, que eu já mostrei pra vocês, já compartilhei sobre ele com vocês, aqui no canal e também lá no Instagram. Esse é o hidratante mate 3 em 1 da Neutrogena. Eu gostei muito desse hidratante, ele é um hidratante que funciona muito bem com bases, que vem com esse tipo de proposta de resistência à água, com silicones na formulação. Eu sei que nesse momento vocês devem estar malucas pra eu começar a aplicação da base no rosto, provavelmente algumas já até pularam o vídeo, mas pra quem se interessa nessa parte de formulação, eu dei uma estudada sim na formulação da base da Nath, né, da La Base, e até mais ou menos o décimo, talvez até o décimo primeiro ingrediente aqui da formulação da Natália, tem muitos silicones ou produtos que são formadores de filmes, então pela formulação eu já sei que é uma base que provavelmente realmente vai ser, provavelmente realmente vai ser muito resistente no geral, em todo o contexto, não somente resistente à água. A niacinamida aparece em décimo segundo lugar na lista de formulação, então não é aquela base que coloca a vitamina ou o ácido alurônico, ou aquele ativo hidratante lá por último na formulação, só pra falar que tem. Não, a niacinamida está aqui em décimo segundo, ela tá mais ou menos no meio da formulação, ela não tá em altíssima concentração, como os outros ingredientes que estão ali em primeiro lugar, mas também ela não tá por último, ela tá bem no meio da formulação, então ela tá numa concentração que eu acredito que seja bacana, e que tem um pouco mais de destaque realmente na formulação. E eu vou deixar essa lista dos ingredientes pra vocês aqui na descrição, porque eu sei que tem gente que se interessa por isso, e eu vi que no site da Natália não tem a lista dos ingredientes, tá? Então eu vou deixar aqui abaixo pra quem tiver curiosidade. Como eu disse, eu comprei a tonalidade Peach, infelizmente eu tô sem os corretivos La Mousse aqui pra fazer a comparação de tonalidade pra vocês, os meus acabaram, que também, né gente, se vocês olharem o vídeo ali de resenha do La Mousse já tem um tempão, e sempre bom agitar as bases antes de tirar o primeiro pump, ou sempre que você for utilizar a base. Vou colocar três pumps aqui pra visualizar bem a questão da formulação e da textura dela. Ela é uma base bem fina, uh, tá vendo? Olha essa aqui, delícia, ela escorre, eu amo base assim. A tonalidade Peach, pelo que eu pude observar ali de Swats e imagens, é uma das únicas ali que tem um subtom um pouquinho mais pro rosado mesmo. Por isso, justamente, que eu optei por essa tonalidade. Eu não gosto de bases que ficam muito amareladas na minha pele, apesar de não achar ali, pelo menos nas imagens que eu vi, que as bases da Nat sejam muito amareladas. Mas dessa vez eu quis optar realmente por uma base com subtom um pouco mais frio, um pouco mais rosado, até pra ver como é que esse subtom vai funcionar, se ele vai alaranjar depois que secar, que assentar, enfim. Zero dificuldade realmente pra espalhar. Gostei da tonalidade e o subtom acho que ficou bom também. Inicialmente eu vou fazer essa camada mais fina, pra mostrar pra vocês como é que a textura dela fica na pele. Principalmente pra quem gosta de coberturas mais finas, gosta de algo mais translúcido. Ela é uma base que realmente fica muito fina, muito bonita, não texturiza a pele. Quanto menos quantidade você colocar, mais translúcida ela vai ficar. E algo muito interessante a ser mencionado aqui pra vocês é que mesmo com o ar-condicionado ligado, eu tô transpirando, eu tô fazendo a aplicação da base. Com o meu buço eu tô sentindo a umidade, eu tô sentindo aquela quantidade de suor, assim, por cima do buço, o nariz também eu tô sentindo que tá um pouco úmido. E algumas bases, quando eu aplico, nessas condições elas não aderem, nem que a vaca tussa, nessas regiões que estão umedecidas por suor. E a base da Nath aderiu bem, não tá assim abrindo, não tá com acabamento feio, mesmo eu aplicando por cima da transpiração. Mesmo sendo uma camada fina, sem muita quantidade de base, a cobertura tá muito boa, já uniformizou muito bem a minha pele. Então se eu quisesse fazer uma maquiagem um pouco mais leve pra dia a dia, essa quantidade aqui já estaria de bom tamanho. Já tem mais ou menos uns 10 minutos que eu finalizei a aplicação do lado de cá, e eu tive que dar uma pausinha pra gravar essa parte que passou caminhão do gás aqui na rua, tá? Por isso que faz mais ou menos esse tempinho. Mas eu já sinto a base bem sequinha na pele. Pra ver que o papel não gruda, nada do tipo. e sai completamente limpo. Vou fazer isso aqui no bulso, né? Que eu tô transpirando. Absolutamente návio. Consigo secar a oleosidade, a transpiração na verdade, né? Sem remover a base. Acho que um pouquinho aqui, mas na dobra, ó. Mas ainda assim não removeu a base. Eu acho até que essa base é uma base que pro dia a dia eu não selaria em dias mais amenos. Assim, mais quentes, claro que provavelmente eu vou ter que selar, mas em dias mais amenos, ali, primavera, ou até no inverno, é uma base que eu acho que eu não selaria não, porque ela fica sequinha no ponto que eu preciso. Finalizei a segunda camada com a esponja em ambos os lados. E esperei um pouquinho pra voltar aqui, pra mostrar pra vocês, porque eu esperei já ela dar uma secadinha. Ela tá quase 100% seca na pele. Já consigo até encostar desse jeitinho aqui pra vocês. E tem um ingrediente, inclusive, nessa formulação, que ajuda a dar um efeitinho blur na pele. E realmente eu vejo isso, principalmente nessa região central. Não é uma base que evidencia os poros ou texturas. Eu tô até com uma marquinha aqui do lado, na aba do nariz e não tá sendo evidenciado. A base tá quase seca e não tá craquelando, acumulando, marcando demais as linhas que eu tenho aqui na testa, né, que são as linhas que mais gritam em mim. Abaixo dos olhos também ela tá bem fina, não tá craquelando, não tá acumulando. Coloquei uma gola V, assim, um pouco mais alongada de propósito, pra que vocês pudessem analisar a tonalidade e a subtonalidade, principalmente pra quem me utiliza como referência pra tonalidades, pra fazer suas compras, né, pra vocês verem bem como é que tá a tonalidade pitch e o subtom dela também na minha pele. Como eu tô um pouquinho mais bronzeada, e isso é uma coisa que eu não sei explicar, mas quando eu bronzeio, eu bronzeio pra um leve dourado, apesar de eu não ter um subtom mega amarelado. Bases amareladas ficam muito amarelas em mim, ficam até estranhas, vocês já viram em outras resenhas aí que algumas bases amareladas elas gritam em mim, né, porque não dá um match muito legal. Mas quando eu bronzeio, pasmem, eu bronzeio levemente dourado, ó, dá pra ver aqui pela cor do meu braço, aí, ó, não condiz muito com o rosto, mas quero saber o que vocês acharam, se vocês acham que tá muito frio, que tá muito rosado, e pra vocês terem mais ou menos um parâmetro de como funciona esse subtom da Peach. Assim como toda base resistente ou a prova d'água aqui nesse canal, eu sempre aguardo pelo menos 10 minutos pra ela secar e assentar na pele. Vocês já viram que ela de fato não transfere depois que ela seca, né, essa aqui já tá meio que comprovado da camada mais fina, mas vamos ver como é que é a resistência dela à água. Eu vou ficar até aqui com o papel, porque toda vez eu esqueço e eu me molho todinha. Bastante água. Bastante, né? Já tá escorrendo aqui, sem cortes. Dá pra ver que a água fica por cima da pele, quando tá escorrendo não abre, não faz aqueles caminhos, né, da cor da base. E ó, sai transparente. Consigo até dar uma esfregadinha aqui, ó. E ela não sai. Vamos secar. Nada. Absolutamente nenhuma transferência. Realmente é uma base que adere muito bem à pele e que repele com muita eficiência a água. Pele finalizada, não foi difícil fazer a construção e aplicação dos produtos cremosos, mesmo com a base estando seca. Fiz aplicação de contorno, de blush em creme juntamente com o iluminador. Inclusive, os produtos utilizados estarão aqui na descrição do vídeo. Tivemos alguns produtos também de Natália Capelo, outros de outras marcas e não finalizei a pele com bruma. Na selagem, que eu acho que é o que mais interessa pra vocês, eu fiz uma selagem maior abaixo dos olhos porque fiz aplicação de corretivo, uma camada extra de produto cremoso, então pede um pouco de selagem. E selei a região mais oleosa e que também que está transpirando mais no rosto, que é a região mais central, né, nariz, bulso e queixo. O restante do rosto eu fiz uma selagem bem leve com o pó solto fazendo movimentos de polimento na pele pra dar uma selada bem... Porque assim, não precisava necessariamente de selagem porque a base estava bem seca, mas como eu fiz a aplicação de outros produtos cremosos como contorno e blush, eu gosto de fazer esse polimento com o pó solto só pra dar uma secadinha antes de eu fazer a aplicação dos outros produtos como contorno em pó e blush em pó. Agora é desligar esse ar, viver o restante do dia fazendo as minhas coisas suar, transpirar, enfim, acontecer tudo com essa pele pra ao final do dia eu fazer as minhas considerações finais, fazer as minhas análises finais juntamente com vocês. Já estou com um cronômetro aqui rodando, já tem mais ou menos 46 minutos que eu finalizei essa pele e nos vemos ao final do dia. 7 minutos para completar 21 horas, mas eu já estou com a base a 10 horas e 33 minutos como vocês podem ver aqui no cronômetro. Está na hora de puxar o super zoom e analisar essa base bem de pertinho para ver como é que está a situação. Bom, região central abaixo dos olhos principalmente está muito bonito não ressecou não craquelou nessas linhas que eu tenho aqui no cantinho interno é uma região mais franzida dos meus olhos e puxando dá para ver que é uma base que não acumula e nem craquela nem nessa região aqui às vezes tem uma base que marca um pouco essa linhazinha que eu tenho aqui não chegou a marcar acho que ela está um pouquinho evidenciada por causa do iluminador que eu passei mas a base em si não acumulou e nem craquelou ponto positivo se vocês enxergarem uns pontinhos pretos é por causa da máscara eu gravei um vídeo aplicando vários modelos de cílios postiços e a máscara como é a prova d'água ela deu uma esfarelada e aí esses pontinhos de máscara acabam caindo e aderindo um pouco na pele principalmente quando ela está úmida e de fato o que está me enganando são esses pontinhos pretos que é da máscara que esfarelou então não tem assim a base abrindo ou porosa a base de fato está intacta o que está dando essa impressão de que a base está meio porosa são esses pontinhos pretos da máscara então relevem isso tá região do bulso é a região que de fato chama mais a minha atenção porque foi a região que eu mais transpirei ao longo do dia sequei eu estou com vários papeizinhos higiênicos aqui dobrados de tanto secar o bulso e a base não abriu em nenhum momento eu não precisei retocar em nenhum momento a base nessa região aqui nessa região ela deu uma craqueladinha eu diria né porque é uma região que eu movimento bastante que eu falo bastante eu tenho um pouquinho de profundidade aqui lembrando que essa região aqui é a região mais seca do meu rosto então isso aqui acontece na maioria das vezes com quase todas as bases soft mate ou de acabamento mate de fato eu fiz um teste de chorinho pra vocês porque eu faço tudo por vocês e por que que esse tipo de teste é importante muita gente até contesta a questão do teste de água e tudo mais tá mas o que que importa a base ser resistente a água ela tem que ser resistente a transpiração a oleosidade a lágrimas de fato realmente a base precisa ser resistente a tudo isso mas pra base ser resistente a tudo isso ela também precisa ser resistente a água porque grande parte dos nossos fluidos corporais são compostos por água né e acho que é mais de 80% agora não tenho certeza mas lágrima transpiração né o suor tem água na composição e alguma porcentagem ali de lipídios e etc então por isso que a base já ser resistente a água já é meio caminho andado né de qualquer forma fiz um testezinho de choro pra vocês botei um choro um videozinho ali de pet que eu acabo me emocionando toda vez que eu assisto deixei escorrer uma lágrima pra vocês verem marca suavemente o caminho na pele mas é aquela coisa quando seca a base volta ao normal não abre o buraco mesmo depois de 10 horas esse teste eu acabei de fazer com 10 horas de uso de base não é assim a pele recém feita que eu fiz o teste de lágrima eu fiz o teste agora mesmo e mesmo com tanto tempo de uso a pele ainda é bem resistente principalmente a esse tipo de lágrima que é uma lágrima mais de emoção começando pelas laterais do rosto que normalmente é a região que fica mais sequinha mesmo mais selada lembrando que aqui nas laterais as áreas mais das extremidades do meu rosto eu selei muito pouco foi com aquela quantidade bem pequena com o pincel fazendo até um apertinho um pouquinho mais forte com um leve atritozinho só pra vocês verem que realmente ela não tá transferindo nada nessas regiões mais extremas vou fazer a mesma coisa na testa que é a região do rosto que eu menos selei e papel limpinho branquinho olha gente se a base não saiu até agora não sai nunca mais porque o que eu o que eu adritei papel nesse busto e nesse queixo hoje não tá escrito pode carimbar o batom mas a base não carimba tá ó nada nada agora vamos ao nariz né região mais oleosa ó o nariz já tá transferindo um pouco vou reduzir até um pouquinho mais ó essa é a transferência aqui na aba do nariz e mesmo aí encostando bem o papel pra fazer essa transferência aqui pra vocês a base não saiu ó ainda tem aqueles pontinhos pretos da máscara que ódio que isso aconteceu se eu estou surpreendida com esse resultado não necessariamente porque eu conheço os produtos Natália Capelo eu já utilizo há muitos anos conheço a procedência conheço a qualidade então eu eu particularmente já esperava uma base com esse tipo de qualidade vindo da própria marca e também da própria Natália que é super criteriosa com os produtos que ela elabora e lança o fato dela ter aderido muito bem na pele mesmo com a pele úmida de transpiração isso realmente chamou muito a minha atenção porque eu testei muitas bases resistentes ano passado resistentes à prova d'água enfim e algumas delas realmente sambam não aderem e eu testei várias bases em época de calor com muita umidade então chamou muito a minha atenção o fato dessa base conseguir aderir na pele mesmo ela estando úmida de transpiração então pra mim isso é um ponto fora da curva em relação a essa base acabei esquecendo de mencionar a questão do perfume porque eu sei que tem algumas pessoas que gostam de saber se é muito forte se não é se não tem cheiro de nada enfim essa base tem perfume sim mas ela tá ali o perfume tá bem ali no finalzinho da lista de ingredientes então é uma concentração muito baixa e você sente um certo aroma quando você aperta o pump e coloca na plaqueta você sente que tá vindo um aroma gostosinho de algum lugar mas se você pega e cheira a base que foi o que eu fiz você não sente necessariamente um perfume muito forte vindo da base mas você sente esse aroma que não fica na pele que não é enjoativo gostaria que tivesse mais tonalidades com certeza e eu torço muito pra que a Natália e outras marcas de maquiadoras e de maquiadores consigam investimento o suficiente pra poder fazer lançamentos mais robustos uma cartela muito maior que agregue mais pessoas dentro da tonalidade ali dentro da tabela que a Natália lançou eu achei que tem até uma certa um certo equilíbrio ali na quantidade de tonalidades que foram oferecidos para peles claras médias e escuras mas é algo que eu analisei ali com as fotos que a marca disponibilizou nas redes sociais não tenho todas as tonalidades aqui pra fazer swatch e tal analisar assim com os meus próprios olhos então eu quero saber de vocês também o que vocês acharam da tabela de tonalidades lembrando que ela seguiu uma tabela de tonalidades muito próxima do corretivo Lamousse a única coisa que eu pondero em relação a essa base é sobre a sua faixa de preço e como ela se posiciona no mercado tem marcas que se posicionam pra serem baratinhas outras marcas se posicionam ali no intermediário outras marcas se posicionam pra serem prêmio no mercado nacional e cada um com a sua estratégia de marketing com a sua estratégia de público e tá tudo certo a única coisa assim que eu pondero e fico refletindo em relação a isso é que principalmente no ano passado nós tivemos muitas bases lançadas no mercado nacional inclusive várias eu testei aqui no canal e várias bases com uma proposta muito parecida com essa base da Natália ela base tirando o fato de que essa base tem maior concentração de niacinamida e blindagem tem vários formadores de filme e silicones ali na formulação fazendo com que você talvez tire a blindagem do processo de construção de pele é uma base que não oferece menos do que essas bases que eu já testei mas ela também não oferece nada a mais não tem assim tirando a questão da transpiração e tudo mais que eu já citei pra vocês não é uma base que foge muito daquilo que eu acho que eu mostrei pra vocês no ano passado são bases que estão ali meio que na mesma estante no mesmo patamar em quesito de propostas e aí dentro dessas que eu citei pra vocês vemos tabelas de preços bem diferentes então fica a reflexão do que que faria o que que te faria o que que me faria optar por essa base Nora né se eu tivesse uma loja de cosméticos todas essas bases estivessem ali na prateleira o que que me faria optar pela base e não por essas outras bases que tem performances muito boas muito parecidas mas com uma faixa de preço um pouco menor seria porque você se identifica mais pela marca ou pela dona da marca pela admiração pela estética pelo visual da base pela proposta de fato por ter um posicionamento mais premium enfim o que que te levaria a optar pela base e não pelas outras bases que temos aí no mercado eu acho que hoje em dia vai ser um desafio maior tanto pra maquiadoras e maquiadores quanto para influenciadores lançarem bases no mercado porque nós já estamos tendo aí uma qualidade um nível de qualidade muito alto e como ser algo tão diferente em um mercado que já está com uma concorrência muito grande com muita coisa boa sendo lançada enfim são várias coisas que dá pra gente bater um papo ponderar dito tudo isso Nath parabéns por mais um lançamento incrível de qualidade como eu disse eu não esperava nada diferente de você porque eu conheço quão você é esforçado quanto você é responsável em fazer bons produtos fazer bons lançamentos e sempre trazer produtos bons pro mercado você não lançar nada por acaso não lançar nada à toa só por lançar você levou anos pra lançar essa base então parabéns mesmo gostei muito vou continuar testando quero saber o que vocês acharam de tudo isso que foi comentado aqui ao longo do vídeo espero pelo comentário de vocês aqui abaixo tá bem? se vocês gostaram desse vídeo de mais uma resenha aqui no canal não esqueça de deixar o like ele é muito importante para o canal para o vídeo pro youtube entender que é um vídeo bacana relevante entregar o vídeo pra mais pessoas principalmente pessoas que ainda não são inscritas no canal então se você já é inscrito aqui não esqueça de deixar o seu like tá bem? você me ajuda muito fazendo isso caiu de paraquedas nesse vídeo gostou de mim gostou do meu trabalho inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações esse é aquele momento do vídeo que eu tô triste e feliz ao mesmo tempo triste porque eu tenho que me despedir de vocês mais feliz porque eu vou finalmente descansar um beijo pra vocês e até a próxima e aí tchau